Sucesso com a Mulherada, vilão de Amor de Mãe é gay, casado com o professor, vivendo vilão em Amor de Mãe, novela das nove, na Globo, Irandir Santos é gay, casado com um belo rapaz na vida real, porém, seu personagem faz grande sucesso com as mulheres, desde que começou a atual novela das nove, Amor de Mãe, Álvaro, vilão interpretado por Irandir, vem fazendo maior sucesso com a Mulherada, que apontam o ator pernambucano de ser o novo galã das mulheres, Irandir, no entanto, é muito bem casado na vida real, porém, com o homem. Aos 41 anos, o ator é casado com Roberto Efraim Filho, professor. O casamento entre os dois já dura mais de 6 anos. Atualmente, os dois moram em Recife. Irandir é um ator de origem simples, fazendo questão de manter suas raízes, levando uma vida pacata com o marido. Segundo a publicação do jornal Extra, quem deu a informação, Irandir é totalmente diferente do papel que interpreta no folhetim de Manuela Dias, sempre reservado, ele faz questão de manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Para manter sua vida íntima privada, o ator recusa todos os convites que recebe de programa de TV, mesmo quando está mergulhado no trabalho. Além disso, ele não gosta de dar entrevistas, rejeitando qualquer pedido. Para quem não lembra, Irandir já brilhou no horário das 9. Em 2016, ele viveu um papel na novela Velho Chico, assinada por Benedito Rui Barbosa, Amor de Mãe, de autoria de Manuela Dias, dirigida artisticamente por José Luiz Vila Marim, está sendo exibida de segunda a sábado, por volta das 21h30, sempre depois do Jornal Nacional, apresentado por William Bonner e Renata Vasconcelos.